E a gente sabe que você é incrível e faz o seu trabalho maravilhoso cantando. Agora, será que você se daria bem fazendo feat com duplas que você não conhece? Não sei, a gente pode tentar. Então vamos ver agora, vamos ver no quadro de feat uma surpresa. E agora você vai... Tudo bom? Tá combinando, porra. Cara, você sabe que eu não sou hétero. Descobri, tem cinco menores. Que doideira, como é que a vida surpreende a gente. Acabou de escrever isso aqui que eu não... Eu não sou hétero. Eu não gosto de... É doideira. Que coisa, garota. E aí? É muito doido. Dois beijinhos aqui. Tudo bem? Eu já. E Isa vai começar cantando e de repente vão chegar pessoas para fazer um feat surpresa. Pode começar isso. É com você, garota. Vem for lá. Vem for lá. É bonito. É bonito. É bonito. E aí? É bonito. E aí? E isso aí é o rei Roberto Cão! E isso aí é a vitória! E isso aí é o rei Roberto! E aqui Danielle! Você! E muito obrigada, linda maravilhosa! E muito obrigada, linda maravilhosa! Já já você volta! E eu vou falar, linda, 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 linda!